Hey, censuradas! Hoje eu quero apresentar pra vocês uma nova websérie LGBT brasileira que estreou no finalzinho de agosto desse ano e está disponível totalmente grátis aqui mesmo no YouTube. Gostou? Então já deixa o seu like que eu te conto tudo! A série da vez começou a ser produzida durante a quarentena então ela foi gravada 100% em isolamento cada um da sua casa, com seu próprio equipamento e depois juntaram tudo e criaram a série. Inclusive, esse é o tema principal dela é retratar diferentes realidades de diferentes pessoas lidando com essa chegada da pandemia. Só que todas essas pessoas estão conectadas de alguma forma. A produção conta com 10 episódios de cerca de 10 minutos cada e mostra diversos personagens LGBTs. Por sinal, logo o primeiro episódio já é protagonizado por um casal de lésbicas, a Bia e a Clara. O interessante dessa websérie é que ela tem um formato mais pra um documentário, sabe? Como se fosse um reality mesmo. Inclusive, tem até direito a confeccionário e tudo. Com o título de Quarentenados, esta obra audiovisual usou como referência programas como The Circle, Modern Family, Casamento às Cegas, Dorm Life, The Office e até mesmo Masterchef. Será que você imagina como que ficou o resultado? Pra conferir, vocês podem usar o link que eu deixei aqui embaixo na descrição, tá? Só não esqueçam de deixar um comentário lá na websérie avisando que vieram aqui pelos censurados que fui eu que indiquei o trabalho deles pra vocês, tá? Ah, e se quiser conferir outras webséries dessa mesma produtora clica aqui no card que eu já falei tudo. Bom, censurados, essa foi a minha super dica nacional de hoje eu espero que vocês tenham gostado. Pra finalizar, eu quero deixar mais uma dica super rápida. Pode ser? É o seguinte, vocês se inscrevem aqui no canal ativam o sininho de notificações assim vocês vão conferir três vídeos semanais que eu trago aqui pro canal sem falta. E além disso, vocês também podem clicar aqui no botão Seja Membro, que tá do lado de se inscrever e dá uma olhada lá em o que é que acontece. É isso, um beijo e fiquem à vontade pra conferir outros vídeos extras lá no Instagram. Tchau, tchau.